Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi-lhe alguma compreensão face à minha primeira intervenção neste plenário. Complementar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, complementar também os peticionários. O tempo é escasso, vou ser muito objetivo e direto. Sabemos que o novo Hospital do Oeste é uma ambição antiga dos mais de 350 mil habitantes desta região. Sabemos também que este é um tema que foi tratado com os meus anteriores colegas, Presidentes de Câmara, que acompanhei de muito perto na Comunidade Municipal do Oeste e que deu frutos ao conseguirmos que o Governo do PS determinasse para lá da localização a necessidade do avanço urgente da obra, mas também o seu plano funcional com cerca de 480 camas e praticamente todas as possibilidades médicas em adição a todas as que já existem nos atuais três hospitais. Portanto, ido muito diretamente ao assunto, percebendo que a pergunta é retórica e que não terá a resposta da parte do PSD e do CDS, mas perguntar que faça aquilo que foi afirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro em campanha eleitoral, se o PSD e o CDS reiteram essas afirmações do Sr. Primeiro-Ministro e se finalmente as populações da região oeste vão ter o tão ambicionado hospital e quando? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.